Eu tô solteiro, presidente, agora vem Aqui morrendo eu só recorrendo do líder Eu comecei a namorar Só pra deixar me consertar Eu tive tudo pra mudar Só que meu mercado deixa de mudar Eu exige que eu não sei como é que eu falo Todo mundo solteiro, presidente, agora vem Pois é meu amigo, você é o que eu falo Cheio de vida, eu não tenho uma lição A galera não tem a lugar, meu Deus é me escondi Eu tô solteiro, meu Deus é me escondi E tanto, eu não sei o que eu falo Só que meu amor, meu Deus é me escondi Que todo mundo solteiro, porra do bebê Não sou o que deverá, não deixo de mudar E eu ensino em mim, a dona me lutar Não estamos perdidos, não quero mais dançar Depois da minha vida, eu não sei E eu não acho que vou brigar tudo aqui em produção Só quem não soube, não vai, não sabe escondir Bora beber, não soube, não sabe escondir Vitor, não soube, não sabe escondir Bora beber, não soube, não sabe escondir Tô filha do outro, bora beber, não soube, não sabe escondir Eu sou o poder da solteiro hoje, hein Vai, vai, vai Quem tá solteiro não grita